Olá, muito boa tarde. Que bom ter você aqui com a gente, né? Aqui comigo. Eu tô aqui interagindo pela telinha do meu celular, mas esse é o nosso maior canal de comunicação. Sejam todos muito bem-vindos a mais um programa Sempre Juntos, onde nós estaremos aqui juntinhos aprendendo mais das coisas de Deus. E isso não tem preço, isso é muito especial. E nós nos alegramos por dias em que nós podemos, com tanta liberdade, poder ouvir mais da palavra do Senhor, não é mesmo? Acabamos de assistir ali Conhecimento e Piedade com o pastor Alberto e o pastor Tiago, onde eles falaram sobre o medo. E hoje, aqui no Sempre Juntos, com a participação do pastor Tiago, nós vamos falar sobre confiando em Deus. E quando a gente fala de medo, quando a gente fala de alguma situação um pouco difícil, né? Que a gente tem, a gente passa aí na vida, em algumas situações, nós precisamos saber, conhecer todas as promessas do nosso Senhor, precisamos conhecer do nosso Deus para confiar nele. E isso é muito, muito importante. E claro, para ajudá-los a entender mais como confiar em Deus. Principalmente nos momentos mais difíceis, nós vamos conversar com o pastor Tiago. Ele é rápido, gente, ele é muito rápido, porque ele estava no estúdio lá de baixo e agora já está seladinho aqui com a gente. Olá, pastor, boa tarde. Boa tarde. Confesso que deu uma certa fadiga aqui subir a escada. Boa tarde para você que estava nos acompanhando lá, que agora está nos acompanhando aqui. Boa tarde, Tainá. Boa tarde, pastor. Que correria. Toma uma aguinha, toma uma aguinha. Enquanto isso, eu mando um abraço especial para a Wanda, que ela até escreveu aqui, ó. Essa sou eu, não tenho medo de altura e tenho medo de barata. Olha eu trazendo as enquetes, as respostas do programa anterior. O Adriano Cardoso também está aqui com a gente. A Clélia. Bem, se estão aqui com a gente, eu não sei, mas que estavam agora há pouco na programação da IPPTV, eu sei. E o meu convite é para que você continue aqui, não sai não. Ih, já tem gente saindo. Vamos continuar aqui, vamos começar, pastor. Confiança em Deus. Confiança em Deus. Eu queria ler um versículo. Olha, o pastor abriu a Bíblia para ler, mas eu vou só. Por isso também os que sofrem segundo a vontade de Deus, entregam, a sua alma ao fiel Criador na prática do bem. Primeira Pedro, 4, versículo 19. Vamos falar um pouquinho, pastor. Confiança em Deus. Confiar em Deus. É bem óbvio, né? É bem... Sim. Fala um pouquinho para a gente. É óbvio, mas é um desafio. E é interessante que, às vezes, a igreja, ela toma, os cristãos, toma a ideia da confiança em Deus, emprestar da filosofia do positivismo. O que é isso? Vai dar certo. Confia em Deus que vai dar certo. Mas isso é muito mais um positivismo cristão do que, provavelmente, a gente tem uma confiança em Deus. Por quê? Por que eu estou dizendo isso? Por quê? Por quê? Por quê? Por quê, pastor? Porque é mais fácil confiarmos em nós? Não sei. Porque, exatamente, a ideia da confiança em Deus é, ok, vai dar certo. Então, eu coloco o elemento de dar certo até mesmo na frente do fato de que, ah, confie em Deus. E é interessante quando as pessoas falam assim, até amanhã, ah, se Deus quiser. Não, Deus há de querer. Deus vai querer isso. Quer dizer, como se Deus tivesse a obrigatoriedade de cumprir aquilo que nós queremos. Agora, a essência da confiança, Tainá, não está exatamente no fato de que temos um positivismo diante dos problemas, né? A Tainá leu o livro, a carta de Pedro, falando sobre confiar no Senhor, quer dizer, diante de uma situação, ainda assim continuar confiando no Senhor. Então, a nossa tendência é colocar um limite ou até mesmo pressupostos de um positivismo para dizer, não, isso vai dar certo. E na confiança do dar certo, eu falo assim, não, Deus vai me ajudar porque eu confio que vai dar certo. Então, a base da confiança em Deus é o caráter do próprio Deus e não é exatamente o fato se vai dar certo ou se não vai dar certo. E é interessante, você leu a primeira de Pedro e eu quero ler aqui um texto da palavra do Senhor. Eu vou ler e, antes de ler, eu quero contar um pouquinho o contexto dessa passagem. Em Isaías, capítulo 40, eles estão ali reclamando, antes, né? Eles estão reclamando do Senhor, abandonando o Senhor para falar com outros deuses, para fazer outros deuses. Inclusive, o texto fala a respeito disso. E aí, então, Deus vai corrigir o seu povo. Deus vai trazer uma palavra para eles para ensiná-los a respeito tanto da sua majestade quanto da sua confiança, porque eles estão achando que Deus não estava vendo o que eles estavam passando, não só com relação ao pecado que eles estavam cometendo, mas também pela situação do tipo, Deus nos deixou, Deus nos abandonou. E aí o texto diz assim, o Senhor falando com o seu povo. Isaías 40, 12. Quem na concha da sua mão mediu as águas e tomou a medida dos céus a palmos? Quem recolheu na terça parte de uma efa o pó da terra e pesou os montes em romana e os outeiros em balança de precisão? Versículo 17. Todas as nações são perante ele como uma coisa que não é nada. Ele as considera menos do que nada como um vácuo. Mais à frente, o texto diz assim, versículo 25 do 40. A quem, pois, me comparareis para que eu lhe seja igual, diz o Senhor? Levantai os olhos ao alto e vede. Quem criou todas essas coisas? Aquele que faz sair o seu exército de estrelas, todas bem contadas, as quais ele chama pelo nome. Por ser ele grande em força e poder, nenhuma só venha a faltar. Por que, pois, dizeis ao Jacó, dizes ao Jacó, filho de Israel, o meu caminho está encoberto ao Senhor e o meu direito passa despercebido ao meu Deus? Então o povo está reclamando do seu direito perdido e de que eles estavam sofrendo injustiça e Deus não estava vendo. E aí então Deus se apresenta dizendo assim, olha assim, Tainá, imagine comigo, eu e você, e você também. Você desconfia de Deus e Deus então dá uma palavra e diz assim, Tainá, onde você estava quando eu criei todas as coisas? Tainá, eu conto todas as estrelas e eu não lembro exatamente a nomenclatura, mas eu fiz uma pesquisa uma vez e a quantidade de estrelas nas galáxias é, tem um um, o sete e dezessete zeros depois. Mas enfim. Meu Deus. Deus está dizendo assim, eu conto todas as estrelas e chamo cada uma pelo seu nome, nenhuma delas se perda. E aí o Senhor fala assim, e por que você está dizendo que eu não cuido do seu direito? A pergunta que eu imagino aqui é, Deus se apresenta com a sua majestade e a pergunta seria, é suficiente, Tainá, ou você precisa de alguém ainda mais competente para cuidar da sua vida? Meu Deus. Meu Deus, não dá nem para imaginar, sim. Não tem como questionar, não tem como hidagar, não tem como se sentir insatisfeito, né? E aí a pergunta é, será que nós não podemos confiar nesse Deus que conta cada estrela e sabe exatamente de cada uma delas? E isso é interessante porque a confiança que nós temos em Deus não começa pelo positivismo, aliás, nem é positivismo, e nem é pelo fato das coisas darem certo, mas é pelo caráter do próprio Deus. Ele é confiável, ele é completamente confiável, tanto que ele diz, eu não me igualo aos homens. Quer dizer, eu não sou completamente confiável, você não é, e você também não. Nós mudamos. Nós somos totalmente mutáveis, né? Exatamente. Agora, o Senhor, ele é imutável, e quando eu leio esse texto de Isaías 40, sabe, dá uma tranquilidade de dizer, peraí, o que eu estou desesperado aqui? Ele conta todas as estrelas, ele que puxou tudo o que tem no céu, ele criou, na verdade, tudo o que tem no céu. E aí, como se Deus falasse mais uma vez para o seu povo, eu sou o suficiente? Será que eu não sou o suficiente para cuidar de vocês? Então, a base da nossa confiança em Deus começa no próprio caráter e na majestade do nosso Senhor. Meu Deus, pastor, que gostoso ouvir. E eu falo que eu já li esse versículo algumas vezes, e toda vez que a gente lê, parece que não... A gente vê que Deus está respondendo, mas parece que Ele está respondendo para nós mesmos ali também, né? Naquela hora. Parece que a resposta vem. Quando você começa a ler, você já vai se calando mesmo por dentro, parece que a angústia é o que você falou. A gente tem esse sentimento mesmo em nós, a todo momento, acho que toda hora que a gente vê Deus fazendo essas perguntas e a gente pensando, Senhor, não tinha nem nascido, não tinha nem planos, assim, da minha parte, né? Mas Ele já tinha planos para a minha vida. O Senhor nos coloca num lugar que a falta de confiança nos tira, um lugar de reflexão. Porque o Senhor está convidando o Seu povo a refletir no Seu caráter. Então, vocês não estão com os seus olhos em mim. Olhem para mim. O Senhor está dizendo, esse sou eu. E qual é a reflexão de vocês a respeito? Quer dizer, numa apresentação dessa, como que no final poderíamos dizer assim, não, acho que ainda o Senhor não é tão confiável assim. Porque quando a gente está passando por um problema, uma situação difícil, a gente põe tantos nossos olhos naquele problema, na gente, na resolução. Como que eu vou lidar com isso? Na vergonha, no medo de como aquilo vai se dar, que a gente tira os olhos de Deus. A gente esquece de olhar e pedir e falar para quem vai ajudar a resolver, né? Para quem vai ajudar. Falhamos nisso. Falhamos nisso. Pastor do céu. Aí vem uma outra perguntinha. Tendo uma sociedade que, de um lado, idolatra o Estado e, do outro, o consumismo. Como que ela normalmente lida com as crises da vida? Porque nós vemos hoje uma extrema... Eu lembro que, um tempo atrás, eu gostava de falar de política. Me achava intelectual. O jovem gostava de falar. Minha família toda era envolvida e eu achava o máximo. Só que eu falava errado. Falava muita coisa do que eu achava, mas aquela coisa... E eu ficava assim, por que os jovens não se interessam, né? E hoje eu vejo muita gente, muitos jovens, falando de política mais do que antes, cada vez mais. Eu acho isso legal, ok. Mas a gente deposita muito a nossa confiança, a nossa fé, os nossos... Oh, Deus! O que será da gente amanhã? Olha o que o governo X faz, Y. E eu vejo que existe uma idolatria muito grande dos nossos governos, uma dependência muito grande deles e do consumismo, que qualquer crise que abala, as pessoas já sentem abaladas a pontos de, tipo, desesperadas de S.O.S. Mas, e aí, dentro de uma crise, de um problema que acontece, e são vários que a gente vive, inclusive estamos passando por um que afeta tantas questões, né? Não só vidas, mas economicamente tudo. Como que a gente pode analisar a busca da sociedade? Como que o cristão deve se portar numa situação como essa, assim? Para onde nós devemos levar a nossa confiança e tranquilizar o nosso coração ali? Naturalmente, nós somos idólatras e queremos... É interessante que o ser humano, de forma geral, nós queremos muito coisas palpáveis para dizer, ok, então eu tenho uma confiança palpável, ok, agora eu estou descansado nisso, né? Então, vivemos assim constantemente, quer dizer, nós tocamos. Tanto que, quando você usa, né? Hoje, muitas pessoas usam meios materiais para materializar a fé, traga foto, traga isso, as pessoas gostam disso. Por quê? Porque essa é a nossa tendência. E quando nós, então, achamos um refúgio para dizer, não, essa é a esperança, essa é a esperança, essa é a esperança, então nós podemos colocar o nosso coração ali. E por que nós somos afetados assim? Eu penso em duas coisas principais para trazer a solução que foi a sua pergunta, como nós lidamos com isso. Primeiro, o cristão deve atenuar a sua visão a respeito de eternidade. Ele tem que ver que tudo isso daqui é um meio e não um fim nesse sentido. Ok. Então, veja bem, o governo, ele foi inserido por Deus, a autoridade governamental como um meio. A família também, a igreja e tudo isso como situações, né? Porque é interessante que você falou sobre o nosso apego a isso, mas não só nisso. No próprio meio evangélico, nós temos apego de uma forma idólatra a igrejas, a pessoas, a líderes religiosos e a vários. Nós temos isso. Sim, verdade. Inclusive no nosso ambiente familiar. Quer dizer, uma esposa pode ser idólatra do seu marido dizendo que ele é o centro da sua confiança, por exemplo, porque por meio dele ela tem a provisão ou do marido, da esposa. Enfim, podemos colocar a nossa confiança em várias coisas nesse mundo. E por que às vezes fazemos isso de uma forma pecaminosa, digamos assim? É porque nós perdemos a ideia, a amplitude da eternidade. Porque se eu olho para tudo isso e vejo que eu estou no mundo caído e que o Senhor instituiu coisas, mas não é a minha esperança final. Porque Paulo diz assim, se eu espero em Cristo somente nesse mundo, eu sou o mais miserável de todos os homens. Então isso significa que a minha esperança tem que estar no Senhor. A minha esperança, e como que eu faço isso? Amplio a minha visão da eternidade. De olhar e dizer, ok, Senhor, estou vivendo tempos difíceis, mas o Senhor tem reservado para mim moradas celestiais, aonde então eu passarei a eternidade junto do Senhor. Mas um segundo aspecto, Tainá, é interessante, é como que lida com falta de esperança? Combatendo a incredulidade. Lembra de Mateus capítulo 6? O Senhor diz assim, por que andais ansiosos pelo que a vez de comer ou beber? E aí o Senhor faz uma aplicação fantástica. Ele diz assim, são os gentios que fazem isso, que correm atrás disso. A ideia é, se eu olho para a minha vida e eu me vejo como o meu único provedor, porque ele diz assim, em contrariedade, Jesus fala assim, não para contrariedade, mas numa ideia de trazer duas visões. Os gentios buscam essas coisas e vivem ansiosos por elas, porque a única referência de confiança deles é eles e a sociedade. Então, se eu trabalho, eu tenho. Se eu não trabalho, eu não tenho. Claro, tem que trabalhar. Sou a favor, bíblicamente, do trabalho. Ah, é o governo. É isso. É aquilo que quer dizer, eu tenho que correr atrás disso, porque eu sou o meu provedor. E aí Jesus combate isso dizendo assim, vocês têm um pai que sabe exatamente do que vocês precisam. E ele vai dar para vocês o que vocês precisam. Ponto. E aí ele diz ao contrário, ele diz assim, além de você perder tempo em tentar ser o seu provedor, sendo que você já tem um pai que provê, ele diz assim, buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. Então, nós combatemos a falta de confiança ou a confiança demasiada na sociedade, no mundo, na política, enfim, quando nós ampliamos a nossa visão da eternidade e nós também pensamos no fato de que combater a nossa incredulidade da providência e do cuidado do Senhor. Saber que Ele sabe, Ele entende melhor do que eu, do que você, nós e do que precisamos realmente. E às vezes o que precisamos não é aquela oração atendida, Tainá, é aquela oração negada para aquele trabalho em nosso coração. E mesmo assim, Senhor, eu confio que a sua decisão é melhor do que a minha. Ai, amém. E é verdade, pode falar. Eu sei que é muito bonito, poético falar isso, mas você deve pensar assim como eu. No dia a dia, isso é um grande desafio. Mas se o Senhor nos chama a viver uma vida assim, isso significa que é possível. O Senhor não ia cobrar de nós algo que, por meio até mesmo do seu próprio Espírito, Ele não produziria em nós. E por fé. A fé de crer que Ele me pede para viver assim e me dá as ferramentas para viver assim. É, pastor, e até um gancho aí, tomando um gancho do que o Senhor disse, nós falamos em um determinado programa sobre a questão da alegria, né? E nós falamos mesmo do contentamento, que o fato de sermos contentes com as coisas de Deus e sermos alegres, não quer dizer que a gente também tenha dias que a gente está mais caladinho, mais abatido. Então, ou se a gente dá uma esmurecidinha também, né? Acontece, nós somos, né? Mas é aí que a importância de um ajudar o outro, de estar todo mundo junto. Eu sempre reforço isso porque vai acontecer com a gente. Inclusive, hoje, no bate-papo que eu tive mais cedo, a gente estava falando sobre isso. A gente que é cristão e que está ali buscando conhecimento, que estuda e que está na igreja, que tem grupo de oração, que tem grupo de estudos, que faz aconselhamento, sabe? E que atende um monte de gente. Então, chega uma hora que também passa por um momento de ter que lidar com os próprios erros e, às vezes, até desanimar em algum momento e falar por que que... Aí a gente fala, então, essa é a batalha de todos os dias, né? Todos nós lidamos com a realidade de um mundo caído. Quer dizer, eu preciso de aconselhamento, você precisa. E nós devemos ser lembrados todos os dias do evangelho da graça de Deus em Cristo Jesus para confiar no Senhor e continuar confiando no Senhor. E é interessante, e também, às vezes, essa tristeza vem, Tainá, porque eu penso assim, não em todas, mas em algumas vezes, confiar em Deus exige abandonar a nossa vontade. Ai! Que é interessante, porque você pensa assim, olha, esse é o projeto, isso é o que eu quero, mas o Senhor quer te levar para um outro caminho. Então, você diz, eu tenho que sair da minha segurança, da minha estabilidade para seguir um caminho que o Senhor deseja para mim. Então, eu confiar nele, e algumas vezes, ou talvez muitas, é deixar a minha vontade. E aí, o que acontece? Nós confiamos muito naquilo que nós planejamos, naquilo que nós fazemos, naquilo que nós escrevemos. E, de repente, vem o Senhor e mexe em toda aquela estrutura, intencionalmente, para nos tirar do conforto, da estabilidade, para dizer, você precisa crescer em confiança. Assim, o Senhor fez com Jó, por exemplo. Eu lembro daquelas palavras de Jó no final, quando ele diz, agora os meus olhos, eu te conhecia só de ouvir falar, agora os meus olhos te ver. Quer dizer, uma coisa, eu dizer para vocês aqui, confie em Deus, amanhã, outra coisa é amanhã, estar numa situação e dizer, agora é hora de confiar no Senhor, agora é hora de confiar no Senhor. Então, o Senhor nos dá a graça de vivemos esse relacionamento, tanto experimental com Ele, quanto doutrinário, básico, no sentido de que Ele é confiável, e eu posso. E é interessante que confiar em Deus envolve, às vezes, esperar, como Abraão fez, por exemplo, e porque nós somos, às vezes, muitas vezes, resolutivos, a gente quer resolver o negócio para não ter a tensão de continuar com aquela situação, então nós podemos adiantar processos que Deus não quer, que o Senhor quer que nós esperemos e confiemos que Ele vai fazer. E é interessante que, depois que passa tudo, depois que passa tudo, a gente fala assim, ai, Deus estava no controle mesmo, não sei porquê. Não é? É, ou não? É. A gente sofre, chora, padece e fica tenso e pede perdão a Deus, aí no final a gente testemunha do quê? Da fidelidade de Deus, quer dizer, ela sempre esteve lá. Eu estou rindo assim, porque acho que recentemente caiu minha ficha sobre isso, né? Porque era meio que automático no início, quando dava certo, ai, graças a Deus, deu certo, ai, que bom. E aí, recentemente, minha ficha caiu, que eu falei, gente, mas eu sofri tanto, eu chorei tanto, foi tão complicado, aí agora no final eu falo, ai, que bom, é claro, tem que confiar em Deus, Ele vai dar certo, mas ainda assim tem o processo de sofrer com antecedência e de passar por toda a tribulação e depois falar, ai, deu tudo certo. Deus é bom. Deus é fiel mesmo. Deus é fiel. Sim, Ele é fiel. Mas a gente só no fechamento com o resultado. E aí, eu acho que cabe uma pergunta do Samuel Ferreira, ele escreveu o seguinte, Olá, irmão, será que a falta de confiança, porque o ser humano é muito fixado no que se vê e não fixado nas coisas espirituais, a gente consegue falar com tanta felicidade, graças a Deus, depois de ter finalizado o que tinha acontecido, mas no processo é tão sofrido, né? A gente, nós somos muito apegados ao que nós temos, né? Samuel, é interessante a sua pergunta, porque quando você olha, por exemplo, para a história do povo de Israel, que é a nossa história também, de coração caído, né? Nós percebemos que em vários momentos que eles tinham conflitos, ah, nós não temos água, ah, Moisés foi lá no monte e não desce mais. Lembra do que eles fizeram? sempre criaram ídolos, fizeram, né? Pegaram o ouro e tal, porque palpável, coloque aquele ídolo e você traz segurança para as pessoas. E é interessante, Samuel, a sua pergunta, porque somos levados a isso. E, normalmente, nós podemos colocar não os ídolos que nós falamos aqui como imagens de escultura, mas retomando uma coisa importante, a minha esposa pode ser um lugar de segurança para mim e o meu ídolo. Então, é interessante que, sim, o nosso coração, a nossa mente vai naquilo que é palpável para dizer, ok, aqui eu estou seguro, mas o Senhor nos chama para viver com fé, como Paulo mesmo diz, andar por fé e não por vista, né? E é claro que a fé envolve racionalidade, envolve conceitos que nós sabemos também, mas nós não vemos a Deus, mas acreditamos que Ele existe. Nós, por meio da sua palavra que fala, nós nunca vimos, nunca experimentamos o reino celestial, mas nós sabemos que Ele foi estar preparado para nós. Então, todo esse aspecto deve nos levar, e aí que está aquela ideia que Paulo também fala em Colossenses, capítulo 3, olhar para o alto onde Cristo está, elevar os olhos, a ideia de tirar os nossos olhos deste mundo que é real, mas que não condiz com tudo o que Deus faz e fará em nossa vida. Então, esse mundo nos limita, nosso coração nos limita, mas a palavra nos leva a um lugar de conhecimento maior, intenso e sobrenatural do nosso Senhor. Muito bom. Aí aqui, pastor, nós temos as promessas que reforçam por que devemos confiar tanto em Deus, né? E essas promessas todas, maioria, já todas cumpridas com resultados, e mesmo assim, a gente tem que se apegar, né? De forma prática, assim, como a gente coloca, a gente pode colocar em prática, a nossa confiança em Deus. Ok. Primeira forma prática é você estudar sobre o caráter de Deus. Acho que é fantástico isso. Estude os atributos de Deus, soberania, conhecimento, amor. Estude os atributos de Deus. Estude, estude, estude. Sempre. Uma segunda dica. Repasse constantemente pelas histórias bíblicas. Isso, inclusive, era uma prática do povo israelita, Deus pedia para contar para os filhos constantemente o que Deus tinha feito por eles. Quer dizer, relembrar constantemente por meio da palavra de Deus aquilo que o Senhor já fez, aquilo que o Senhor prometeu, nós temos várias promessas cumpridas, sendo a maior delas a vinda do próprio Cristo. Nós temos ali em Gênesis, capítulo 3, a primeira palavra com relação à promessa de Cristo, o descendente da mulher que pisaria a cabeça da serpente, nós temos então depois João vendo Jesus e dizendo, João Batista, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Quer dizer, a promessa do Senhor sendo cumprida. Então, visitar e revisitar as histórias de Deus trazendo ao seu povo a provisão nas escrituras, isso alimenta o nosso coração. Terceiro, terceira lição aqui. Entender que Deus te leva para lugares desertos para que ali você aprenda a confiar em que o Senhor faz isso. Ele nos coloca numa situação de desemprego, Ele nos permite ter problemas, Ele nos permite viver certas situações para que Ele possa falar mais profundamente ao nosso coração. Quarto, escute testemunhos, leia biografias de homens e mulheres da história da igreja, sente com aquele Senhor da sua igreja, diga a Ele para contar quantas bênçãos de Deus Ele viveu na sua vida. Isso é muito legal. Se envolva com o corpo de Cristo no sentido de que você vai trabalhar, mas você vai escutar testemunhos. É tão gostoso quando você ouve alguém contando um testemunho de confiança e como aprendeu a confiar no Senhor. Então, essas são algumas dicas, mas você pode fazer muito mais coisas com relação a isso e entender que o Senhor realmente está te dando oportunidade mesmo em meio às situações de constrangimentos uma oportunidade para que você o veja a cada dia a mais com claridade para confiar. Muito bom. Temos alguns materiais, vários, que falam para meditar e orar nas promessas de Deus mesmo, que são várias. Inclusive, o Manhã e a IPP estão com a... Durante todo esse mês ou foi o mês passado, o mês passado o programa foi totalmente voltado para as promessas de Deus, que são várias e esse mês eles estão falando mais da oração, da importância. Então, acho que muitas vezes a gente não vai ter o conhecimento mesmo, nós vamos estar cheios de dúvidas, mas não tem outro caminho a não ser buscar, estudar e conhecer e não ficar só dependente dos domingos ou eu vejo que temos um público que é fiel aqui à programação em si porque está buscando esse conhecimento. Sim, nós temos que... O nosso Deus é uma fonte inesgotável de sabedoria, de conhecimento. E cada vez que nós estudamos a palavra, nós aprendemos uma coisa nova e isso nos fundamenta na nossa fé, na nossa prática, no serviço cristão e na pessoa do nosso Deus. E é interessante que buscar as escrituras querendo conhecer os atributos... Vou dar um exemplo bem prático. Claro, tem, tem. Ok. Quando você lê a história de Zaqueu, por exemplo, Tainá, você lembra da história de Zaqueu? Zaqueu, Jesus estava pregando, Zaqueu quer conhecer Jesus, vai na... Ele sobe no cicúmulo, que é uma figueira espinhosa, e aí então Jesus fala assim, Zaqueu, desce daí e vou ficar na sua casa hoje. Basicamente isso, parafraseando aqui o texto. Quando nós lemos esse texto, a nossa tendência é focar no trabalho humano desse texto. Olha, Zaqueu se esforçou, ele foi lá, ele subiu, quer dizer, quando nós fazemos isso, nós perdemos a beleza encantadora do texto de saber que Cristo, perfeito santo, vai na casa de um homem pecador. A graça de Deus que muda a vida dele a ponto de ele dizer assim, eu vou devolver quatro vezes mais do que eu roubei das pessoas. Então, estudar as escrituras, mas estudar querendo conhecer a Deus e não só estudar as escrituras como um livro de histórias. Não só de história, mas na ideia assim de, tá, qual que é a prática aqui? Claro, nós temos que praticar, mas eu quero ver o que esse homem fez para eu ir lá e fazer como um livro de prescrições. Prescrições, tá, ótimo. Não é um livro só, claro, tem prescrições na Bíblia, mas é um livro de apresentação do caráter de um Deus que é soberano e que nós podemos conhecê-lo em cada interação que ele tem com os homens da Bíblia e isso também mostrar para o nosso coração. Muito bom, gostei. Pastor, tem algum ponto assim para a gente caminhar que a gente já vai para fechar? Você pode mandar sua pergunta aí, tá, você que está nos assistindo, mas tem algum ponto que a gente pode prestar muito atenção se a nossa, não sei se a pergunta acerta, se a nossa confiança está ok, se está moderada, baixa, tem algumas coisas que a gente possa observar para analisar a nossa relação com Deus ali? Assim, não vou colocar exatamente um termômetro aqui para a gente fazer tudo isso, mas situações como às vezes desespero, tristeza de uma forma talvez por uma situação que você queria que acontecesse e não aconteceu, quando eu falo tristeza é uma coisa bem assim, já com vários dias e tudo mais, sabe? Talvez a ansiedade também, que o próprio Cristo coloca em Mateus capítulo 6 e até mesmo a falta da própria comunhão com Deus, de buscá-lo, porque eu penso assim, quando nós confiamos no Senhor, nós vamos fazer questão de estar aos seus pés pedindo por cada coisa que acontece na nossa vida. Senhor, eu posso resolver, eu posso ir lá e fazer isso, mas eu preciso ir com a confiança que eu tenho no Senhor, porque eu sei que o Senhor é que dirige todas as coisas. Então, o nosso relacionamento com Deus, de que Ele sabe o que Ele está fazendo e que nós confiamos nisso, é importante avaliar, porque isso vai trazendo consequências como ansiedade, como tristeza constante, como falta de ânimo no serviço local, como falta de prática de buscar ao Senhor constantemente. São N fatores que a desconfiança pode refletir e até mesmo aquela pessoa que deseja resolver todas as coisas rapidamente, sempre, sem parar para pensar, pedir conselhos, sem parar para orar por um tempo por aquilo, isso pode denotar falta de confiança no Senhor. Outra coisa rapidinho, então, antes da gente para o desenho do dia, uma dúvida aqui, tá, gente? Surgiu agora. Surgiu agora, você é novo. Pastor, a desconfiança seria a falta de confiança? Seria a falta de confiança, nesse aspecto, sim. Nesse aspecto. Exatamente. Quer dizer, eu não acredito completamente que Deus pode realizar isso. Quer dizer, a gente nunca vai dizer isso, a gente nunca vai querer reconhecer o fato de, não, isso seria um pecado muito grande. Mas a forma como nós nos comportamos diante das situações quer dizer exatamente isso. Você está desconfiando, eu desconfiando de Deus. E a desconfiança é algo que precisa ser tratado em nosso coração. É um pecado. É um pecado. Você pedir perdão, o Senhor me perdoe por desconfiar do seu caráter. e ajuda-me por meio das escrituras a conhecer o Senhor e a confiar mais no Senhor. Descansar no Senhor. Tem alguma relação das pessoas desconfiadas dela ser assim, tem muita gente que fala ah, eu sou uma pessoa muito desconfiada, já sofri muito, já passei por muitas questões. Essa desconfiança, normalmente, quando a pessoa é muito desconfiada, ela tende a trazer isso também para o relacionamento dela com Deus? Tende, não é determinante, mas tende, porque como ela, porque quem é a pessoa desconfiada? Por exemplo, a pessoa desconfiada não desconfia dela, né? É, vai desconfiar do outro. Exatamente, só que a Bíblia diz que o coração do homem é enganoso, quer dizer, a primeira pessoa que eu tenho que desconfiar sou eu. Eu mesma, pode ser. Porque o meu coração é enganoso, mas essa desconfiança é uma desconfiança bíblica. Agora, aquela desconfiança mais pecaminosa é que ela não consegue ter confiança nas pessoas no sentido de, ok, você vai cumprir a sua palavra, mas ela sempre está insegura de viver a vida, e isso pode trazer medo. Nós falamos do programa que passou e esse medo pode então afetar os seus relacionamentos inclusive interpessoais. Ok, e como eles disseram, gente, o conhecimento e piedade, ai, que difícil, ainda fala aconselhamento bíblico. É um programa do Ministério de Aconselhamento. É, então eles vão até o final do mês com o tema medo. E no último programa, gente, eles vão ter ali um estudo de caso. Então, eles vão pegar um caso, uma situação e vão trabalhar nela como resolver. Olha só que interessante, eu acho isso muito legal. Então, fica ligadinho aí todas as quintas-feiras, duas e meia. Temos confiança, conhecimento e piedade. O programa Conhecimento e Piedade. É, o programa Conhecimento e Piedade é para confiança e piedade. Também, mas agora o conhecimento. Estou trocando tudo. Pastor, o desenho de hoje. Desenho do dia. Eu amo desenho do dia. Tem muito a ver com o que o senhor começou a falar. Perdão, desculpa. O que é fé? Para o mundo é um pensamento positivo, algo que não costuma vaiar. É. Tomara que tudo dê certo. A Bíblia é a certeza daquilo que esperamos e prova do que não vemos e seja feita a tua vontade. E aí? Eu gostei porque tem a ver com fé e fé exatamente envolve confiança e esperança no senhor e a confiança em Deus não é um positivismo como está escrito aqui no X que você está vendo aí mas ele é exatamente o seguinte senhor que seja feita a sua vontade e às vezes a vontade de Deus ou muitas delas dessas vezes não é o que eu quero. Então, esse desenho aqui eu gostei muito de confiar que a vontade dele é boa, perfeita e agradável em todo o tempo. Ai, que bom! Esse desenho que vocês estão vendo aí na sua telinha gente é da série Entendendo o Tom você pode entrar no Instagram é um pastor que faz esses desenhos e ele tem quadrinhos tem vídeos é super legal o trabalho deles então você pode entrar no Instagram arroba Entendendo o Tom e acompanhar todos os posts compartilhar curtir esse é um post muito legal vou tentar postar hoje também acho que foi o primeiro desenho que eu não achei é, foi o primeiro foi o pastor que fez acho que pode ser isso foi o primeiro desenho que o pastor Thiago falou gostei tem um ponto não, não teve foi redondinho que bom que bom fiquei feliz obrigada Pedro por lembrar do Entendendo o Tom mas já sei onde vou buscar os desenhos dos dias a partir de agora pastor mais uma vez obrigada eu que agradeço Deus abençoe a sua vida Deus abençoe você também e a minha oração é que você possa cada dia mais confiar no Senhor que nós possamos cada dia mais confiar no Senhor em tudo que ele faz que é bom perfeito e agradável Deus abençoe a sua vida Tainá amém grande bênção estar aqui com você e participar desse programa sempre juntos ai eu também sou muito feliz por esse presente de Deus essa responsabilidade de estar aqui mas eu sou muito feliz por isso agradeço muito muito bom e continue confiando ele tem capacitado você a fazer isso amém eu vejo isso é ele mesmo que faz tudo tudo é Deus gente é incrível e pastor eu vou chamar até o desenho daqui o desenho olha eu estou trocando tudo gente foi falar da cabeça momento risos vamos lá voltei gente vamos continuar daqui com a programação e eu vou chamar um vídeo para dar continuidade no que nós conversamos aqui e aí que fala assim quando somos tomados por uma ansiedade uma preocupação o que acontece com a gente hein o que acontece reverendo Arival Dias Casimiro vai falar problemas de sono já se tornou uma epidemia mundial e é tão interessante que o problema do sono ou o sono ele quando não é desfrutado na sua interesa gera uma série de problemas eu anotei aqui pesquisas apontam que quem tem privação de sono possui risco muito mais alto de ter doenças cardiovasculares câncer diabetes e depressão quando a pessoa tem problema de sono isso afeta a sua alimentação afeta a sua saúde mental aumenta o risco de acidentes diminui o rendimento físico impactam a capacidade de atenção e também a recuperação da memória e da aprendizagem toda pessoa para ser saudável precisa de três coisas básicas boa alimentação exercício físico regular e dormir bem quem não dorme bem tem consequências por conta disso agora é interessante três elementos necessários para se dormir bem primeiro duração né associação de medicina diz que nós precisamos dormir de sete a nove horas de sete a nove horas por noite a média oito horas bem dormido além da duração tem que ter a continuidade ou seja dormir sem interrupção vocês sabem que tem aquele sono mais profundo que é o REM que é quando você sonha né quando você descansa mesmo e eles calculam que durante uma noite de sono bem dormida esse sono REM corresponde a 25% do seu sono é interessante também que o sono precisa ter profundidade para produzir restauração agora o que que mais prejudica que que mais tira o nosso sono se eu for perguntar aqui alguém vai dizer é dinheiro é isso é aquilo é aquilo é aquilo outro mas as pesquisas apontam que os problemas de relacionamento familiar são os maiores causadores dos problemas do sono e esse salmo aqui trata do sono ele foi composto por Davi para ser uma oração noturna muito bom e quando a situação está muito difícil o que que a gente deve fazer olha nós falamos disso um pouquinho antes com o pastor Tiago mas agora nós vamos continuar com o pastor Arival e ele vai falar o que que precisa fazer quando a situação está bem complicada lembra do salmo 37 entrega o teu caminho ao senhor confia nele e o mais ele ele fará sobressair a tua justiça como o sol ao meio dia então irmão se você tem problema se você está vivendo um problema dentro da sua casa se você tem um problema familiar entregue esse assunto para Deus confia em Deus veja que ele vai terminar esse salmo a partir do versículo 6 7 e 8 ele vai concluir com o versículo 6 há muitos que dizem quem nos dará a conhecer o que? o bem em outras palavras quem é que vai resolver esse problema quem é que vai trazer a solução para o meu problema? como é que eu vou resolver esse assunto? e ele vai dar três respostas para a gente que é o fechamento do salmo ele vai dizer e vai olhar para as circunstâncias para fora dele e vai se lembrar da bênção araônica o que é que diz a bênção araônica? o Senhor levanta sobre nós a luz do teu rosto o que é que Davi está mostrando aqui para nós? quem vai resolver esse problema? esse meu problema com a Bissalão? quem vai resolver essa situação é Deus levantar o seu rosto aqui significa que Deus vai se voltar para ele para trazer solução para trazer luz e meus amados irmãos tem problemas na família que se você for mexer e se você for resolver do seu jeito a coisa complica mais tem que deixar Deus resolver é Deus toda situação tudo que nos acontece é Deus que está à frente é Ele que resolve é Ele que nos soluciona que nos ajuda agora nós vamos para fechar nós vamos encerrar o tema de hoje ouvindo o reverendo Hernandes Dias Lopes que ele fala também que Deus é Ele que nos ajuda a resolver as situações mais difíceis que às vezes nós perdemos de vida ao próximo passo como diz a gente dá um passo e o próximo passo e Deus vai nos conduzindo então primeiro remédio é orar corretamente segundo remédio é pensar corretamente nessa batalha o campo da mente é o campo decisivo se nós perdermos esse fronte da batalha do nosso pensamento nós perderemos a guerra muito cuidado com o que você está colocando na sua mente muito cuidado com aquilo que você está ouvindo porque às vezes as pessoas também estão em casa só ouvindo notícias só ouvindo notícias e ela está empanturrando o seu coração de tanta informação de tanto medo de tanta angústia que ela está em casa mas muito apavorada para um pouquinho para um pouquinho até porque tem muitas notícias torcidas tem muito fake news tem muitas notícias que estão aí apenas para perturbar a sua alma para afligir o seu coração para maximizar o problema para minimizar a esperança e trazer para você mais pânico e desespero então alimente a sua mente com a verdade alimente a sua mente com o que é justo alimente a sua mente com o que é puro alimente a sua mente com aquilo que é louvável alimente a sua mente com aquilo que é de boa fama se algum virtude há se algum louvor existe seja isso que ocupe o vosso pensamento fecha as janelas da sua mente para aquilo que é negativo abre as janelas da sua mente para a verdade de Deus para as promessas de Deus quem sabe é hora de você resgatar aí o estudo da Bíblia leia um pouco mais da sua Bíblia medite um pouco mais na palavra de Deus alimente mais a sua mente com as promessas de Deus nutra a sua mente com a verdade que pode trazer esperança para você não se renda ao sensacionalismo que tantas vezes vem para gerar medo e pânico na sua alma é hora de você agora pôr guarda na sua mente é hora de você colocar sentinela ao redor do seu coração é hora de você substituir o medo a ansiedade pela paz de Deus que excede todo entendimento e colocar na sua mente na sua cabeça coisas boas coisas boas eu não estou dizendo para você fazer com uma vestruz fazer de conta que não tem problema que o coronavírus não é ameaça e que não tem nada a ver que não tem perigo que não tem ameaça não, nós não estamos aqui minimizando o problema nós não estamos aqui negando o problema nós estamos dizendo a você que Deus está no controle ainda que as autoridades humanas não estejam Deus está no controle e é hora de você agora entender o que é viver pela fé é na crise é na tempestade que você conhece aqueles que são verdadeiramente cristãos que põem em Deus a sua confiança e aqueles que são apenas nominais então alimente a sua mente com a verdade de Deus mas em terceiro e último lugar como é que você pode vencer a ansiedade primeiro orando corretamente segundo pensando corretamente terceiro agindo corretamente olha o versículo 9 está escrito o seguinte o que também aprendestes e recebestes e ouvistes e vistes em mim isso praticai e o Deus da paz será convosco nós precisamos conhecer a verdade mas nós precisamos sobretudo praticar a verdade conhecer é fundamental é o primeiro passo mas não fica aí se você apenas conhecer e não colocar isso em prática isso não vai ajudar você na hora da crise é preciso que você comece a viver a pôr em prática aquilo que você sabe a nossa fé não é mística a nossa fé não é uma fantasia a nossa fé não é uma ficção não é uma quimera não é um sonho tresloucado a nossa fé está ancorada num objeto que não se abala é o próprio Deus então é hora de você crer que o que Deus promete na sua palavra ele cumpre o que ele diz é digno de inteira confiança então agora é hora de você pôr em prática aquilo que você já viu aquilo que você já ouviu aquilo que você já aprendeu então põe-se em prática agora e descansa o seu coração aquiete a sua alma não permita que a ansiedade estrangule você a ansiedade é inútil ela é prejudicial ela é um sintoma de incredulidade é hora de você ter uma fé simples como uma criança que confia sem duvidar é hora de você descansar nos braços do pai é hora de você aquietar a sua alma nos braços do Deus eterno porque quando você não tem mais forças para caminhar ele carrega você no colo se você enxergar algumas marcas na areia não são dos seus pés são do seu redentor que caminha com você e carregando você nos seus braços eternos que Deus abençoe o seu coração e Paulo vai concluir esse assunto remetendo-nos ao versículo 7 quando você lida com a ansiedade da maneira correta orando corretamente pensando corretamente agindo corretamente em vez da ansiedade você experimenta a paz de Deus que vem guardar sua mente e seu coração em Cristo Jesus a palavra guardará aqui é montar guarda é montar sentinela Deus vem e monta uma sentinela ao redor da sua cabeça Deus vem e monta uma sentinela ao redor do seu coração e quando a ansiedade tenta entrar quando a ansiedade tenta furar esse bloqueio quando a ansiedade vem para atacar você pelos flancos da sua vida a paz de Deus ela aqui está guardando a cidadela da sua mente e a cidadela do seu coração a sua razão e o seu sentimento ela protege você ela guarda você e você então não é atingido pela ansiedade estranguladora que palavra hein gente eu estou vendo aqui vocês comentando no chat falando amém somente Deus somente Deus eu gostaria de compartilhar o comentário do Isaac Vasconcelos ele escreveu vivemos tempos de um alto índice de pessoas ociosas e ansiosas eu convivo com pessoas assim e percebo que este mal está ligado diretamente ao pecado da idolatria e a falta de contentamento em Deus a Sandra falou eu faço mas está difícil o Samuel colocou é isso mesmo concordo com você gente é a questão do contentamento já foi até um tema que nós já abordamos aqui mas sempre de um jeitinho ou de outro a gente vai voltar nesse assunto é importante mas é isso nós precisamos nos deleitar na paz de Deus precisamos confiar no nosso Deus é o que nós falamos é bonito a gente fala mas só quem está passando sabe ou se nós passarmos uma situação nós vamos saber como será a nossa experiência mas tudo o que acontece está dentro da vontade de Deus também e nós aprendemos dentro dessas situações também então é confiar em Deus apesar da dificuldade a gente saber que o nosso Deus é grande é poderoso para fazer e que tudo aqui é passageiro e que nós nos devemos nós devemos nos apegar às coisas de Deus imaginar nas coisas de Deus nas coisas dos céus no novo mundo em que nós viveremos então é isso que deve a nossa esperança deve estar totalmente posta ali antes de encerrar eu gostaria de fazer uma indicação de dois livros bem esse livro ele ainda que é esse aqui plena satisfação em Deus Deus glorificado e alma satisfeita que é do John Piper um livretinho pequenino mas ele é muito interessante e ele fala o mundo vive o anseio inconsolável da busca da satisfação através de todos os meios mas não de Deus fica essa dica e o outro é a esperança que vem da cruz do nosso reverendo Roster Guimarães esse livro ele é muito gostoso para uma leitura muito boa muito agradável uma leitura fácil para a gente poder ler e meditar ali na palavra então fica essa dica aí para vocês que estão nos acompanhando dando continuidade a nossa programação eu quero agora chamar a nossa caixa das lembranças e a nossa caixa das lembranças é essa foto que aparece na sua telinha ah está aí ela é do ano de 2018 é uma santa ceia gente um momento tão especial que nós temos na nossa programação da nossa igreja acontece normalmente sempre aos primeiros domingos do mês inclusive nós vamos ter uma diferença nós teremos a santa ceia em todos os horários se eu não me engano neste domingo agora na programação e essa foto gente vocês podem perceber por que eu escolhi ela por quê porque você percebe que na bandeja estava tudo soltinho ali o cálicezinho o pãozinho onde todo mundo pegava e essa foi uma das mudanças pós pandemia que agora tudo é descartável agora você que teve a oportunidade de participar você viu ali que vem uma embalagenzinha de plástico com o cálicezinho com a bebida e a outra embalagenzinha fechada com um biscoitinho ali separadinho de uma forma bem bem higiênica assim né para evitar o contato ali para a gente diminuir esses riscos né de contaminação com o vírus mas essa foi uma das mudanças antes era ali eles preparavam os cortezinhos sempre aqui na igreja já põe as bebidinhas e já deixava tudo pronto para o domingo e essa foi uma das mudanças por isso que eu quis trazer como caixa das lembranças que é uma lembrança que eu desde pequena cresci tendo assim e agora está diferente bem continuando com a nossa programação vamos saber o que que bombou nas redes eu buscando ali na internet no instagram eu vi este post do nosso reverendo Hernandes Dias Lopes que é uma que está com o seguinte dizeres pregação transformadora neste post ele interage com todos os seus seguidores e ele conta com a opinião de cada um deles ali para que isso compõe faz parte de um novo projeto que ele tem que é da pregação transformadora ele quer saber o que você precisa quais são os seus obstáculos quais são os seus desafios quais são os seus interesses e aí ele joga esse post ali no instagram dele e ele pede essa opinião para que as pessoas interajam você ficou interessado quer dar sua opinião também quer compartilhar quer dar uma sugestão de tema ali para ele então entra lá no instagram dele que é o arroba Hernandes Dias Lopes e aí você vai lá neste post e comenta fica lá essa dica para você que ficou com vontade mas calma assim que acabou o programa já está acabando espera um segundinho e claro você também pode interagir com a gente aqui da IPP TV no nosso instagram que é o arroba ipp.tv entra lá acessa começa nos siga nós temos vários posts de programação fotos de bastidores tem sempre um videozinho legal rolando com alguma dica alguma informação importante para você então participe interage use as redes sociais com sabedoria então essa é a nossa dica de hoje nós ficamos por aqui eu quero mandar um abraço para o Misaque que está com a gente acompanhando toda a nossa programação lá de Londres para o Samuel para a Sandra o Misaque e o Isaac a Lídia então assim um abraço para vocês que Deus abençoe muito a vida de vocês eu tenho um aviso do culto de domingo as inscrições para participar dos cultos de domingo elas acontecem sempre as quintas-feiras nós em excepcional essa semana só essa semana gente a inscrição não aconteceu na quinta não aconteceu hoje né mas ela vai amanhã acontece amanhã então logo amanhã cedinho já põe o seu despertador já entre no site da ippinheiros.org.br barra cultos e já faça a sua inscrição para o culto de domingo então já se programa aí não perca essa oportunidade lembrando que as vagas são pequenas né por conta da fase que nós estamos agora que nós vamos entrar então garanta sua vaga lá lembrando que é importante que você participe de um culto e deixe a oportunidade do outro horário para que outras pessoas também possam vir também cultuar o senhor presencialmente tá bom então agora às 17 horas deixa eu ver se tem mais recadinho é isso mesmo agora às 17 tem um detalhe importante do culto de domingo o culto que acontece às 19 vai acontecer às 18 horas então preste atenção quando você for fazer a sua inscrição com relação às datas e horários no site tá bom agora pronto fique agora às 17 horas com o clube do livro com a Letícia Minervino e amanhã se Deus quiser gente eu estarei com vocês aqui um forte abraço tchau